Começa o jogo aqui no Pacaembo, o oferecimento Skol, a cerveja que desce redonda. Errou, errou. Estamos aqui agora falando com o diretamente, ele que joga, o Thiago. O Thiago toma uma cerveja, toma uma cerveja, toma uma cerveja. Vai lá seus trouxas, vamos jogar futebol. Já vai, já vai. Aeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Fiaram mais. Tá na linha, ah lá. Tá na linha. Tá na linha! É, tô falando, tá na linha, tá valendo, tá valendo tudo. Vale tudo. Pegou na mão, ta fugindo, pega ele porra, ta roubando a bola, saiu O income é igual, ta pegou na cama O院ede, olha aí x�� AROBER! Essa GIOVANHRA! LEONEL MESSI! LEONEL!! É O LEONEL MESSI! SAI DE UM! SAI EU! Ele ta bêbado! Tô dando pelos matos! LEONEL! Ele é na camisa! ARAI! É GOOOOOOOL! É GOOOOOOOL! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa É gol! goooooooooooool porra! É gol porra ! Porra! Não entrou! Está futebol americano agora Fechou! Fechou! Fechou, fechou! Aperta não, anda aí. Ah, porra, Tiago. Nós vamos ganhar ainda 3x2. Tiago ganhou, hein? Ó, o Tiago tem as habilidades bêbados. Não, não, não.